Vai ativando, vai, boa, isso, retornou de costas, acelerou, boa, faz o over rápido, deu tapa, pegou pra mim, isso, devolve, isso, boa, ativa, ativa, vai, isso, vem, 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 boa, vai, uma, duas e buscou, beleza, vem pra mim, vem um pouquinho, nossa, eu tô acabando, que babudo, muito doido, vamos voar, uma, duas e buscou, que beleza, vem Vagnão, vem Vagnão, vem Vagnão, boa, 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 muito bom alcance, pode vir, vem, boa, vai, boa, vai, boa, vai, boa, vai, vai, boa, vai, 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 A bola não passa Que tetinho Vai, vai, isso Vem que é sua, vem que é sua Vem que é sua Vem que é sua Vem que é sua